Como é que vai ser o concerto hoje, ah? Vai ser em grande. Temos tudo preparado, novo concerto. Primeiro concerto deste ano, tirando o outro. Está a chover muito, mas parece que o espaço está fixo para dar um concerto do Caraças. Bom palco. Vamos agitar bem, liga virgulina, agitar aí com a banda. Exatamente. Por isso, em grande, mais um. Um de muitos. Um primeiro remolito. Mas vamos embora. É XS! Vamos aqui, esta merda, Toro! Let's go! Come on! Come on! Come on! Parte da minha alma, cara, parte do início, como em toda a vida. Nós temos que ir ao, para não aumentar o vício. Situação perfeita, com a batilha, leite ou baixa, diz, não rejeita. Mr. D! Nosso site, acalmou! Vem com o movimento. What's with? Let's go! Let's go! Aqui é sempre com o leão, ex-messive soul. Sem pra reventar e alguma malha a tua cara. Em bom de vacas, estou aqui já ninguém cara. Nenhum ex-produção, nesses tal de luxo. What a bitch! Parte do mundo da uma confusão. Que a gente tem que ir à nossa confusão, é toda a gente. O caminho é só um, e eles sempre viram. Don't stop, don't stop, eu já estou crazy. Girl! Da minha filha, baby! Grava! Tá tudo, dá mais pra você. Porta! Cê dava! Tu é o nosso poder, come on! Ei! Pai, estou por cá! Diz uma vez de todas! Por que é que não dá? Tem feito por ti, tem saudades de... Quero ser quem quem diz? Esse é o nosso poder, me enlouquece! Me deixo louco! Três anos e nesses dias que eu passou a pouco! Acordava deslumbrado, depois para noite, muito mal! Sem fazer pensar no dia da manhã! O que foi que se passou? Já não deixo nada! Nem esperei para a relação, não ficares a durar! Agora diz-me que estás cansada do quê? Acho que uma nota vou funcionar! O que é meu! Pintes fora, estás procurado! Ficas assim! Estrela depois! Diz-me que tu neste momento seja o fim! O que está feito? Está feito! Claro! Tudo bom! No meu peito! A maior delicadeza! Deixou-me para ti a minha frateza! Pum! Pum! E é o que foi! É o que foi! Estrela! Como é que é? Vamos! Eu quero ver-te outra vez! Bem-vindo! Escreve só eu sei! Como é que é o bar? Toda gente! Toda gente! Toda gente! Toda gente! Toda gente! Toda gente! Quero ter-te outra vez! Quero ter-te outra vez! Estrela! 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 Obrigado.